Um anti-rugas, anti-manchas e o melhor de tudo, ele é um anti-sinais e ao mesmo tempo um anti-manchas de acne que vai auxiliar também no tratamento dos poros e vai ainda de quebra tratar a oleosidade da pele. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. Já começa deixando registrado teu like aqui pra mim pra eu saber que tu gosta desse tipo de conteúdo por aqui. E é claro, né, se tu ainda não for inscrito nesse canal, eu te convido a tu te inscrever, ativar o sininho de notificações e ficar comigo lá nas outras redes sociais. Estamos presente lá no TikTok, no Instagram e no Kawai. Deixa eu contar então um pouquinho pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês um serum, gente. Eu adquiri cinco serums e já falei sobre alguns deles aqui pra vocês. Eu vou deixando linkados aqui cada um. Eu comprei os cinco serums lá na Zania Dermocosméticos, tá? Eu gostei muito porque nesse site eu acessei e nesse site, gente, eles têm ali os percentuais de cada ativo. Até inclusive não vem assim na embalagem do produto, mas eu achei, foi primeiro na internet, né? Fui tricando na internet. Fui lá, procurei alguns serums que eu queria, alguns ativos e acabei me deparando com estes produtos aqui. E hoje eu vim falar então pra vocês da minha experiência com este produto, que é o Serum Glico Niacina Z04. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês no Zoom. É este serum aqui, então, o Glico Niacina Z04. Só observem, gente, que tem que ser assim, ó, Z04, tá? Caso vocês queiram, então, adquirir este aqui mesmo, ó. Ele contém ácido glicólico, niacinamida e alfabisabolol e ele tem 30 ml de produto. E o grande diferencial pra mim foi o seguinte, que a gente encontra alguns produtos, assim, tão bons quanto ele, tá? Mas com valores muito elevados. Então, eu achei muito interessante compartilhar com vocês exatamente por isso. Porque, olha só, gente, ele contém 7% de ácido glicólico, 4% de niacinamida e 1% de alfabisabolol. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele é um anti-rugas, um anti-manchas, um anti-manchas de acne e um produto que vai minimizar os poros. Então, eu acho que interessa pra muitas pessoas um tipo de produto assim, né? Eu sei que existem muitas peles maduras que querem tratar as rugas, que querem tratar as linhas de expressão, mas, ao mesmo tempo, precisam desse controle da oleosidade. E também querem aí remover aquelas manchas que ficam ali inconvenientes das acnes, né? E também já prevenir que elas apareçam, inclusive, a acne hormonal. Então, assim, gente, achei ele muito bacana, muito interessante. Ele vem assim, gente, nesse vidro conta-gotas, ó. E ele tem essa textura bem gel. Inclusive, eu vou colocar aqui no dorso da minha mão, pra que vocês possam ver, ó, de perto. E acho que faz bastante diferença, né? A gente vê o produto de perto. Olha como ele é denso, tá vendo como ele é denso, assim? E, ao mesmo tempo, leve, fluido. Ele é aquele produto que tu podes utilizar tranquilamente na tua rotina de skincare noturna, misturando ele, ou melhor, né? Utilizando ele e, depois, utilizando o teu creme facial. Então, realmente, é aquele produto que vem aí somar na tua rotina de skincare. Então, olha só, gente, o que promove o ácido glicólico na nossa pele? Ele reduz a espessura e a compactação do extrato córneo. Promove também a renovação celular. Estimula a síntese de colágeno. Retexturiza a pele através da esfoliação química que ele promove. E, assim, gente, é realmente... Sabe aquele ativo, o ácido glicólico é o ativo que é o amigo da pele oleosa. Ele é, assim, um dos ativos que eu mais aconselho pra quem tem pele oleosa. Mas, melhor ainda, ele contém aqui os 4% de niacinamida. E niacinamida, gente, também é aquela vitamina B3. Conhecida por vitamina B3. Ela é aquele ativo que vai promover o clareamento de manchas. Que vai tratar e reduzir a oleosidade da pele. A gente, niacinamida é vida. E vocês devem estar vendo em muitos produtos a niacinamida. Porque ela é aquele ativo que faz total diferença, sabe? Que vai clarear as manchas, que vai controlar a oleosidade. Que vai promover também uma pele mais viçosa, mais bonita. Vai deixar aquela pele bonita. É exatamente isso. Uma pele linda, maravilhosa. Exatamente. E ainda temos aqui o 1% de alfabisabolol. E olha só, gente. O alfabisabolol, ele tem ação anti-inflamatória, antisséptica e bactericida. E antimicótica. Ele é muito, ele é fundamental pra esse tipo de produto, tá? Ele é um poderoso agente hidratante e cicatrizante. E possui também a ação calmante, minimizando as áquines. Esse produto é indicado pra uso somente noturno. Então assim, ó. Tu pode utilizar ele depois ali da tua vitamina C. Pode utilizar esse sérum. E aí depois tu pode aplicar ali o teu creme hidratante facial. O teu creme pra área dos olhos. Enfim, pode continuar a tua rotina de skincare completa. Sabendo que este produto estará promovendo tanto clareamento de manchas. Quanto tratando a oleosidade. Clareando também as manchas de acne. A gente, assim, ó. Um super produto. Achei muito legal compartilhar com vocês sobre um produto assim. Que diz, inclusive, lá no site deles, né. Os percentuais de cada ativo. Ele, então, é pra ser usado somente à noite. Tô refrisando aqui pra vocês. Ele é vegano e cruelty free. Ou seja, livre de crueldade de animais. E quanto que eu paguei por ele? 84 reais, gente. Por 30 ml. Vocês podem me dizer que, de repente, acham mais caro, né. Só que o que eu achei interessante. Ele tem, ó. 7% de ácido glicólico. 4% de niacinamida. E 1% de alfa-abisabolol. Por isso, eu vim aqui indicar pra vocês. Porque é difícil nós acharmos estes ativos com percentuais tão elevados. Então, gostei demais desse produto. E pra quem quiser adquirir, eu deixo aqui na tela pra vocês o site de onde eu adquiri o meu. E também aqui na descrição do vídeo. Agora me contem. Vocês gostam desse tipo de conteúdo por aqui? Quero saber tudo. Vamos bater papo. E já me contem aqui também qual é o próximo serum. Porque, como eu disse pra vocês, eu tenho aqui toda a coleção. Gente, eu comprei todos porque eu achei interessantíssimos. E, ó. Tem toda essa linha aqui. Eu vou deixar, inclusive, aqui no zoom pra que vocês possam ver os outros 4 serums, ó. Tem o serum Mandel Arbuti, que eu já falei pra vocês. O serum Bi-Yalo Nano Repair, que é o Z05. Temos também o serum Nano Resveratrol, que é o Z03. E temos o serum Yalo Lacto, que é o Z02. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando, mais uma vez, né. Qual é esse que eu estou falando no vídeo de hoje? É esse aqui, ó, gente. Que é o Z04, tá? O serum Glico Niacina Z04. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like registrado aqui pra mim. Se tu conheces alguém que também procura um produto pra tratamento da oleosidade, anti-sinais, anti-rugas. E que também vai aí auxiliar demais no tratamento da acne. Lembra de compartilhar esse vídeo. Já envia pro WhatsApp pra esse amigo, pra essa amiga. Pra ficar sabendo sobre esse produto que eu descobri. E vim aqui compartilhar com vocês. E se tu ainda não fores inscrito nesse canal, lembra de te inscrever, de ativar o sininho de notificações. E por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.